Salve Manos e Minas, eu sou o Mano Black, estou aqui na minha quebrada Zona Norte, Vila Zilda. Estou aqui para mostrar um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço. E é nóis, é daquele jeito. Eu tenho quatro filhas, estou aqui junto com o meu filho. Chega aí Gabriel, está com oito anos, logo mais é nóis, está chegando mais um irmãozinho para ele aí. Propaganda do Mano Black, que é logo mais é nóis nativa. Eu vim de Ribeirão Preto para cá através do meu avô, que praticamente ele nasceu aqui. Aí depois que eu casei, fui para o Jardim Hebron. O sonho da nega era ter uma geladeira rosa, porque eu fui lá na hora e comprei dois sprays. E deixei para ela uma geladeira rosa. A cada degrau a gente aprende a sofrer, viver, morrer, sorrir e a chorar. Chorar pelo passado. Praticamente o Ed Rock foi meu vizinho. O nego velho me deu muita força, ele já me dá muito conselho. Ed Rock do Racionais. Enfraquecido e injustiçado, se afogando no mar. Eu estou lá, lado a lado com a fé no coração. Bom, Jardim Hebron na época quando começou, ali era problema. Era praticamente morte todo dia. Todo dia você via só coisa ruim mesmo. É aquele negócio, você tem que ficar de boa, você tem que ficar calado e ficar naquela. Ficar na sua. E isso faz parte do seu rap hoje? A realidade, o cotidiano, para mim é o que faz parte das minhas letras hoje. Então eu gosto de falar aquilo que eu presenciei, aquilo que eu vivi. E a coisa tem que ser original, nunca ser modinha, nunca ser coisa inventada. Periferia, periferia e liberdade. E desafio nosso povo a própria morte. O Nilo é gigante pela própria vida. Na época eu tinha um grupo chamado Mensageiros do Rap. Só que a caminhada não chegava a andar, né? Não, não tenho condições de viver só da música. Para sobreviver, tem que trabalhar de camelô. Infelizmente aqui no Brasil, é poucos que você pode contar que sobrevive do rap. Hoje eu sou camelô. Se não fosse ele, eu não sabia onde que eu ia guardar a minha mercadoria. É isso aí. Não, mas é só eu pegar a bateria que o mano aqui dá a maior força pra gente aí. A gente ajuda no dentro do possível aí, né? Carrega a bateria pra ele. Isto é Brasil, quem pintou essa aquarela, estamos livres da senzala encarcerado na favela. Quem foi que disse que já raiou a liberdade? Nós somos negros, mas com dignidade. Mesmo se eu vivesse do rap hoje, só de música, eu vou falar a verdade. Eu não deixaria de vender meu CDzinho ali, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não faço só minha alegria, como eu faço muita alegria de muita gente ali que relembra o passado. Se eu te falar que vem gente de Guarulhos e buscar CD, eu comiço. Você só conhece isso aqui, como vai na zona norte ali, ó. Esse é meu amigo. É seu amigo? É. Muito boa ele. Tá todo dia aí? Todo dia. Você já comprou um CD dele ou não? Não, ainda não. Os grupos de rap da região se reúnem aqui pro Mano Black estar distribuindo alguma coisa de CD dos caras. É, ele é guerreiro, batalhador. Ele já virou um ponto cultural aqui na Quebrada. Essa é a vida do Negão, entendeu? Gente finíssima, trabalho, trabalho, trabalho. Ele é gente filho. O que é tem que ser, o que é tem que ser. Pra molecada que tá aí correndo atrás do seu sonho, é correr atrás mas correr pelo certo, tá ligado? E o rap eu vou te falar uma coisa, não é que cê vai pensar que cê vai ganhar dinheiro, mas pelo menos cê vai ganhar respeito. É nóis na fita. Fé em Deus que ele é justo, hein irmão, nunca se esqueça. Na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for, tenha fé. O que até no lixão nasce flor. Ore por nós pastor, lembra da gente.